55, chegou a hora tão esperado. Se a produção conseguir colocar até aquela musiquinha de fundo, fica perfeito. Porque agora é a hora da gente falar dos aniversariantes desta sexta-feira e depois fazer aquele sorteio especial pra saber quem é que vai ganhar bolo refrigerante e salgadinho por conta do Vipo Social e da Maluscoff. Vamos lá, musiquinha feliz na tela e mais feliz ainda porque hoje é sexta-feira. O Rangel Maurício está de aniversário hoje, parabéns, tudo de bom pra você. Vamos cantar parabéns para o vereador do município de Tijucas, o Rudinei Amorim, que hoje completa mais um ano de vida. E também quem está fazendo aniversário hoje é a Daiane da Silva, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Vamos cantar parabéns para a Bianca Souza, também ficando mais experiente hoje. E também o David Pedro está de aniversário, parabéns, tudo de bom. O gerente do COC de Tijucas vai pagar bolo pra nós. É isso aí. Daniel Freitas também está comemorando, feliz aniversário, tudo de bom. Vamos cantar parabéns para o pequeno Lucas Sanches, que também fica mais experiente hoje. Muita experiência. O Andrei Pereira também está de aniversário hoje, parabéns, muitas felicidades. Vamos cantar parabéns para a Moniele Pereira também, ficando mais experiente hoje. Também o Jonathan dos Santos, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Felicidades também para a Fernanda e a Jean Souza, que ficam mais experientes. Também Valentina está de aniversário hoje, parabéns, tudo de bom pra você, Valentina. A Valentina é a esposa do nosso amigo, que hoje fica mais experiente. O Eliseu lá do Santa Luzia, também completando mais um ano de vida, parabéns pra você, Eliseu. E agora, então, vamos para o sorteio do aniversariante da semana, que vai ganhar aí uma festa completa, direito a bolo, salgadinho, refrigerante, a festa toda. Vamos fazer o sorteio, lembrando que é o patrocínio da Maluscoff. O vencedor vai entrar em contato com o VIP social, ou então diretamente com a Maluscoff, a Maluscoff, pra saber quando você pode fazer a sua retirada deste brinde. Aí vai aparecer o nome do vencedor. Vamos ver, olha. Vamos parabenizar, então, qual é o número? A Vanilda, já apareceu na tela? É esse. É, o número 25 foi sorteado e na lista, então, é a Vanilda, que fez aniversário e estava concorrendo e ganhou a festa completa. Parabéns pra você, Vanilda. Então, entra em contato com a gente pra retirar o seu brinde.